No último Adeus à Atriz Neuza Maria Faro, o Brasil lamenta a perda de uma talentosa artista que enfrentou desafios e deixou uma marca significativa em sua carreira. Aos 50 anos, ela estreou em novelas na Band e, antes disso, fez sucesso como dubladora de séries japonesas na extinta Rede Manchete nos anos 1980. Neuza Maria Faro, conhecida por seus papéis em novelas como Alma Gêmea e Amor à Vida, faleceu aos 78 anos após uma luta contra a trombose. Seu velório e enterro ocorreram em Valinhos, interior de São Paulo, onde familiares e amigos se reuniram para prestar suas últimas homenagens. A trajetória de Neuza foi marcada por sua estreia tardia nas novelas. Sua carreira na televisão começou em 1995 na novela A Idade da Loba da Band, dirigida por Jaime Monjardim. No entanto, antes disso, ela se dedicou ao teatro, acumulando 21 peças em seu currículo. Sua única participação na TV até então foi no programa Teleteatro da TV Cultura nos anos 1970. No entanto, foi nos anos 1980 que Neuza teve uma experiência peculiar como dubladora. Ela emprestou sua voz para séries japonesas de sucesso, como a vilã Kyo Maza em Jaspion e vozes de apoio em Shangema, Easy Leon. Sua contribuição para a cultura japonesa rendeu-lhe um lugar especial no coração dos fãs até hoje. Após sua estreia nas novelas, Neuza continuou trabalhando na televisão, principalmente em parceria com o autor Valsir Carrasco. Ela atuou em diversas produções, incluindo Fascinação, Alma Gêmea, O Profeta, Caras e Bocas, Cama de Gato, Morde e Assopra, A Vida da Gente e Gabriela, Amor à Vida e Etamundo Bom. Seu talento e carisma cativaram o público ao longo dos anos. Além de seu sucesso na TV, Neuza também se destacou no teatro, participando de diversas peças. Recentemente, ela atuou na peça Gasliga, Uma Relação Tóxica, um dos últimos trabalhos de Jô Soares. No cinema, Neuza interpretou a personagem Maria em O Segredo de Davi, recebendo o prêmio de Melhor Atriz no Los Angeles Brazilian Film Festival. A partida de Neuza Maria Faro, deixa um vazio no mundo artístico, mas suas memórias, seu talento e seu legado permanecerão vivos. Ela será lembrada como uma atriz dedicada, cheia de carinho e alegria de viver. Sua presença será sentida e sua falta será profundamente lamentada pela indústria do entretenimento e por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Deixe sua homenagem nos comentários. Se possível de um joinha, se inscreve no canal e compartilha.